É 15 horas no estúdio É duas Vai Não, calma É a intenção ainda É a intenção Duas, tá? Só tá Recalque É lá o Alex Alex é bonito Não vejo a hora De acabar o dia E pra você Vou até voltar Cair no aconchego Dos seus braços Confia a alma Me entregar Sentir a emoção De ser amado Ser bem-vindo Em sua vida Curtir essa paixão Incontrolável Quando o amor É a saída Agora, campo grande Nascer milu Encostar o meu peito Sobre os seios seus Desculpa o sabor Todo amor que há nos vários meus Amo você A noite passa o sol Pela vidraça Invade a nossa intimidade Um simples badalagem Um relógio Despertou toda a cidade Ainda tento achar Ainda tento achar No meu atraso Alguns minutos Pra você Pra você E faço num abraço Tanta coisa Que numa noite Não dá pra fazer Nascer milu Encostar o meu peito Encostar o meu peito No meu peito Sobre os seios seus Desculpa o sabor Do amor Que há nos lábios Meus Amo você Amo você Vai pela Amo você